Eu sou Asmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário e nós estamos trabalhando muito no governo Temer para fazer avançar as políticas de desenvolvimento social e incluindo aí o desenvolvimento humano. Nós estamos criando uma secretaria dentro do Ministério para o desenvolvimento humano, para cuidar do desenvolvimento das crianças pequenas que é o período crítico para desenvolver as habilidades, as competências humanas e para também fazer com que toda a população do Bolsa Família possa ter uma oportunidade maior de desenvolver as suas habilidades e garantir um emprego ou uma atividade, um microempreendimento, alguma atividade no setor empresarial. Então, estamos trabalhando junto, mantendo todos os programas, aumentando o valor do Bolsa Família, inclusive como nós aumentamos agora. Estava dois anos sem reajuste, nós temos 12,5% de reajuste e agora estamos trazendo os programas Criança Feliz e o programa de inclusão produtiva para reforçar as políticas sociais.